O que será de ti quando a ilusão em teu coração for chegando ao fim? E sintas que a vida então a passar deixem-te a angústia de compreender Que sem esta fé que nos dá o amor nada pode ser O que será de ti sem os beijos meus, sem os meus abraços que só foram teus? Meu carinho fiel te acompanhará, tuas amarguras dissipará E com o perdão do meu coração acharás a paz Falarão de mim todos os caminhos que percorremos Recordando-te as horas que ali vivemos E sentirás a saudade do meu querer Ansiando volte o amor que não pode ser O que será de ti quando a ilusão em teu coração se marcha ao fim? E sientas que já na vida ao passar deixem-te a angústia de compreender Que sem essa fé que nos dá o amor nada pode ser Que será de ti quando só estiver e lembrançar Que será de ti quando só estiver e lembrançar E lembrançar todo o que adeus Que será de ti quando só estiver e lembrançar Que será de ti quando só estiver e lembrançar Legenda Adriana Zanotto